Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade vamos tratar de mais um tema empolgante no que trange as escrituras lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 ao 4, com a seguinte questão. Como o Senhor enxugou dos olhos toda lágrima em 70? Pois é, é dessa questão que iremos tratar aqui em mais desse grande estudo para a glória do nosso Deus. Mas vamos então a leitura do texto que se encontra em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 ao 4, que diz De novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eis enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não exercerá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem, antes de adentrarmos a questão principal do tema, é extremamente importante compreender que Apocalipse capítulo 21, meu irmão, minha irmã, não está tratando de uma utopia celestial, onde haverá um lugar paradisíaco, descendo do céu, com anjos voando, tocando arpas, onde os salvos de vestes brancas e de auréola estarão andando nessa nova Jerusalém, junto com os lobos e os cordeiros, que estarão na ocasião comendo grama juntos, literalmente. Não, absolutamente não é isso que Apocalipse 21 está tratando. Na verdade, Apocalipse 21 está tratando da nova aliança, a Jerusalém do Alto, que é mencionada pelo apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 1 ao 31. Pois é, uma vez compreendido que a Jerusalém que desce do céu é a nova aliança prometida na lei dos profetas, e isso já se manifestou devido à queda do templo em 70, na guerra judaico-romana, vamos então compreender como o Senhor enxugou, então, dos olhos, toda lágrima, nesse momento da história, quando o templo caiu pela invasão dos romanos. Como podemos entender esses fatos? Pois bem, se estamos tratando de troca das alianças, meu irmão, minha irmã, fim da lei e o estabelecimento da aliança da graça, aqui em Apocalipse 21, O que na história proporcionava, então, aos hebreus da antiga aliança, grande aflição, choro, muita lágrima? Você teria algo em mente com relação a isso? O exílio. Pois é, o exílio significa o quê? Significa remoção forçada do país de origem. E isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel, um povo cativo cuja cultura foi destruída ou está ameaçada de destruição. Um povo que não pode experimentar sua própria autodeterminação. É um povo que derrama, realmente, lágrimas. Devido ao quê? Devido à opressão daquela circunstância, daquele momento vivido. Temos uma apresentação clara disso com referência ao povo de Israel. Quando os israelitas estavam exilados no Egito, sob o governo cruel de Faraó, sem liberdade alguma, debaixo de trabalho árduo, eles clamam a Deus para que eles pudessem obter a libertação. E lá entra no capítulo 2, no versículo 23, diz isso muito bem. Descorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, então, gemiam sob a servidão. E por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Note que o clamor de Israel fez com que Deus se lembrasse da sua promessa pactual. Aos pais, dá-lhes a terra que era uma promessa de libertação da escravidão e da opressão o qual eles estavam vivendo na ocasião. Promessa essa já enfatizada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não é verdade? Pois é. Assim, receber a terra prometida significaria, então, para eles, receber o quê? Receber a libertação do exílio, da aflição para uma vida de liberdade. Israel chorou muitas vezes durante sua jornada do Egito para Canaã. Até que obteve realmente a libertação. Momento em que eles vieram a se regozejar. Outra ocasião foi no exílio babilônico. Durante o cativeiro babilônico, a nação do Velho Pacto chorou novamente, como resultado direto da sua escravidão, sofrimento, angústia. Lá em Salmo, capítulo 137, versículo 1 ao 4, fala muito bem acerca desse momento. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas arpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediu canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Olha que coisa interessante, meu irmão. É interessante que esse texto ilustra ainda mais a associação contextual de choro e exílio. Era a condição pela qual o povo de Israel se encontrava nas mãos dos babilônicos. Ainda relacionado ao exílio babilônico, temos um livro completo chamado Lamentações, que trata justamente de toda essa tristeza vivida por esse povo, pelo povo das doze tribos. Se você lê, por exemplo, Lamentações, capítulo 1, versículo 1 ao 3, realmente é de amargar. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Pois é. Então, durante o exílio da Babilônia, o exílio do qual eles estavam passando na ocasião, Isaías profetiza algo interessantíssimo. Profetiza ao seu povo que chorava junto ao rio da Babilônia, dizendo que Deus enxugaria suas lágrimas. O interessante é que essa promessa estava relacionada ao fim da Antiga Aliança. Lá em Isaías capítulo 25, no versículo 7 ao 9, diz isso muito bem. Preste atenção. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações, a Antiga Aliança. Na ocasião, tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Por quê? Porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Esse texto é maravilhoso. Desde a destruição de Jerusalém, em 587 a.C., por Nabucodonosor, até 70, quando aconteceu nova destruição, agora pelos romanos, foram seis séculos de incertezas para o futuro da nação das doze tribos, meu irmão. Foram anos dificílimos para aquela nação. Algo importante que deve ser observado aqui, é que o exílio do povo hebreu estava relacionado ao pecado adâmico. E por mais que eles buscassem viver uma vida de santidade diante de Deus, por meio dos rituais, por meio dos cerimoniais, por meio dos sacrifícios, nada disso era o suficiente. E é por isso que é dito aqui em Isaías 25, que o Senhor removeria do monte o véu que os cobria, trazendo a questão de um alívio para o povo, o qual enxugaria as suas lágrimas, relacionado ao remover da antiga dispensação. Então observe que o exílio babilônico não era apenas uma questão nacional, mas também espiritual, uma vez que o pecado adâmico impossibilitava ao homem ter uma união perfeita com o Senhor, com o seu Criador. Então era necessário uma mudança completa, não só uma mudança a nível nacional, tirando-os do cativeiro, tirando-os de um momento de angústia nacional, mas também os tirando de uma angústia espiritual. E aqui em Isaías 25, narra muito bem essa questão. E é justamente por essa razão que o apóstolo João vê o quê? Vê a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo, no qual ele declara essas palavras, que é narrada nos primeiros versos de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, a primeira aliança, passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova aliança, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É isso, meu irmão, minha irmã. Olha como Apocalipse 21 está relacionado a Isaías 25, meu irmão. Pois é, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, com um povo, não com seres angelicais, antropôs no grego, que se refere a povos aqui em Apocalipse 21. Pois bem, em 70, o exílio espiritual acabou de vez. O pecado, a morte, o governo de Satanás, foram removidos para sempre, para que o povo de Deus possa viver para sempre, em grande regozio de alegria. Para os da fé, que entraram no descanso de Deus, manifesto pelo ministério do Espírito, não haverá mais lágrimas, pois não seremos nunca mais oprimidos. Esse é o entendimento pelo qual a igreja precisa ter de Apocalipse 21, que não tem nada a ver com uma utopia celestial, mas sim com o nosso estado de espírito, uma vez que fomos ligados com Deus, mediante a sua maravilhosa e eterna aliança, aliança da graça de Deus. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada, espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais de amigos. E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é recomendar para outras pessoas essa informação, para que elas também possam se libertar e se regozijar em tamanha alegria, mediante a palavra predestinada de sabedoria. Um grande abraço, e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.